A Prefeitura de Uberlândia trabalha pela cidade e pelas pessoas, com o compromisso de fazer bem feito. E sempre fez questão de prestar contas de todas as suas ações. O Portal da Transparência está à disposição para toda a população acompanhar e fiscalizar onde o dinheiro público está sendo investido, com informações completas de todos os projetos. Olha só! Você acessa o Portal da Prefeitura e clica em Portal da Transparência. Aqui, você pode acompanhar as receitas e as despesas, licitações e contratos, contas públicas e muito mais. Quer um exemplo? Clique em Contratos de Gestão de Saúde. Se você quer saber mais sobre a gestão do Hospital e Maternidade Municipal, ou dados sobre as UAS, Atenção Primária e Ambulatórios Especializados, é só clicar aqui. Você vai saber tudo sobre atividades e resultados, compras, contratos de gestão e seus aditivos, dados de pessoal e muito mais. Está tudo muito bem detalhado para você acompanhar, fiscalizar e ver o que a Prefeitura faz para melhorar os serviços para você com qualidade e transparência. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem.